A falta de estrutura de uma escola pública de Maceió, que fica aqui no Jacintinho, está deixando pais de alunos inconformados. Áreas danificadas, infiltrações e fiações expostas são só alguns dos problemas encontrados no local. Até as aulas estão acabando mais cedo por causa da falta de merenda escolar. Logo na entrada da escola Lenilton Alves dos Santos, que funciona no Jacintinho, nossa equipe se deparou com esta quantidade de carteiras escolares abandonadas. Na parte interna, os banheiros estão quebrados. No masculino, apenas dois funcionam. As janelas das salas de aula estão danificadas. Na cozinha, a situação é bem pior. Infiltração na torneira e fiação exposta. Há três meses, a cozinha da escola não oferece merenda a 600 alunos. O motivo, segundo a direção, é a falta do diretor financeiro do conselho escolar. O freezer deveria armazenar a carne está vazio. O armário quase caindo. As panelas estão aí paradas há um bom tempo. Este aluno reclama da falta de estrutura da escola que pertence à rede municipal de ensino. Quando chove, a sala fica toda imundada. Tem aluno que fica sem aula, a professora sai, deixa nós aí. Merenda, não chegou, dizem que ia chegar. Livro e dados para não estudar. Não tem, fica escrevendo no quadro. Os alunos são liberados mais cedo, porque não tem merenda escolar. Luiz veio pegar o filho e considera um absurdo a precariedade da escola. Já pensei em trair ele daqui, mas infelizmente, como está no meio do ano, termina os alunos saindo de férias e eles continuando estudando. Então a gente tem que esperar terminar as aulas todinhas para tirar ele, arrumar um colégio e colocar em outro, porque isso aqui não tem condições. O diretor da escola não quis gravar entrevista. Ele reconhece o problema e explicou que a unidade aguarda uma reforma desde dezembro do ano passado. Sobre a merenda, pretende retornar quando a vaga do diretor financeiro do conselho escolar for preenchida. Enquanto isso, Ana Carla e os demais alunos continuarão saindo mais cedo. Qual é a rotina sua? Você vem para a escola a que horas? Sete horas, sete e meia. Vai para casa a que horas? Dez. Por quê? Porque não tem merenda.